Música Cara hein xadrista, tudo bem com você? Estamos aqui com o GM Neuris Delgado, iremos ter a nova série do canal que é Pense como Neuris Delgado. Tudo bem Neuris? Tudo certo, graças a Deus, tudo certo. Neuris, então a gente vai contar um pouco das suas histórias, as partidas quando você era mais jovem e ver um pouquinho como o Neuris jogava antigamente e vai ser uma nova série aqui no nosso canal no Xadrez com Gratidão. Então Neuris, conta um pouquinho dessa partida contra o Alejandro Acosta. Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Esta partida é bem interessante porque mostra o Neuris daquela época. Eu passei por várias metamorfoses ao longo da história. Eu era um jogador extremadamente agressivo, comecei a jogar sólido, depois muito agressivo. E então esta partida é justamente uma das partidas aquelas onde eu parti para cima jogando bem agressivo. Era praticamente uma criança, né? Estou falando se foi no ano 98, foi em setembro, outubro 98. Eu tinha 16 anos ainda. Então imagina a pressão e a tensão de jogar este torneio. Este foi o meu segundo torneio com possibilidade de ganhar a norma de mestre internacional. Lembrando que naquela época era bem difícil, né? Eu já tinha feito uma norma de mestre internacional nesse mesmo torneio, na edição anterior. E agora estava jogando pela segunda vez, torneio da cidade onde eu nasci. O Carlos Manuel de Céspedes. Então foi uma partida bem importante para mim, bem interessante. Bacana isso. É legal conhecer como você jogava. Eu tive o prazer de ver as partidas antes de a gente começar a gravação e realmente fiquei surpreso com a forma como o Neuris jogava antigamente. Vai ser bem interessante para quem acompanha esta série nossa. Então, o Neuris, fica a vontade de mostrar esta partida para a gente. Claro que sim. Aliás, eu também fiquei surpreso do agressivo que eu jogava. Eu acho que tenho que reaprender um pouco deste xadrez. Bom, eu joguei E4, a minha abertura favorita, né? Eu nunca troco em E4. Aqui jogaram C5, o mestre Alejandro Acosta. Foi um mestre que mudou, depois de muito tempo, ele mudou a minha visão do xadrez. Eu falei para ele que era um jogador sólido. Quando eu morei na Colômbia, o ano que eu morei na Colômbia, ele falou, não, Neuris, tu não é sólido. Tu é um jogador agressivo, só que você vai levando as peças pouco a pouco. Então, eu fiquei bem surpreso com essa severação dele. Depois, bom, eu vi as partidas e entendi por que ele tinha falado. Então, o cavalo F3, D6 e o bispo C4. Esse é o mal do Neuris. O Neuris não gosta de estudar muitas aberturas. E nesse nível, eu acho que também não era tão necessário jogar abertura. Então, pelo menos, ter um conhecimento profundo. Então, eu jogava o bispo C4 favorito do Adams. Que dava uma posição bem interessante. A ideia é tentar levar um jogador siciliano para uma espécie de Rui Lopes. Então, o cavalo F6, D3, E6 e o bispo B3. Lógicamente, para evitar D5, é tudo normal. O branco vai tentar entrar em uma posição de Rui Lopes. Depois, 7. Roque e Roque. Dame 2. Eu jogava Rui Lopes variante Warrall. Então, dame 2 para entrar no Warrall. Bem engraçado, mas vai ser o quê? D5. E este D5 é uma jogada suspeita. Um lance suspeito. Porque permite E5. Parece que a ala do Rei do Preto não vai ter como ser protegida o suficiente. Então, D5 eu considerei uma jogada fraca nesse momento na partida. Torre D1. E torre D1 porque, como eu falei, eu jogava Warrall e eu queria continuar com a variante Warrall. Jogando com C3, cavalo D2, cavalo F1. E jogar com H3, bom, é o que eu sabia. Então, sempre tentava fazer a mesma coisa. B6, 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 C3 e bispo A6. Agora, logicamente, o preto está amenazando P1 por P1. Então, antes da possibilidade de P1 por P1, é hora de avançar o P1. E, bom, como eu falei, isto é exatamente o que eu gostava. Esta é a posição que eu achava que o branco sempre estava a ganhar. Aqui, o que eu fazia sempre, e eu tento fazer ainda hoje. Eu ganhar um pouco de espaço e depois desenvolver as peças sempre com o objetivo de atacar na ala do rei. Neste caso, por exemplo, o jogador, sei lá, um pouco mais conhecedor, Jogaria cavalo D2, ou seja, cavalo D2, cavalo F1 antes, sem nenhum tipo de problema. Mas, eu acreditava muito que o desenvolvimento das peças era importante. Por isso que, bispo F4. E, bispo F4 também tem como ideia, ou seja, eu quero jogar D4. Só que, temos a dama aqui. Então, eu queria jogar dama E3, para jogar D4. Essa, mais ou menos, era a ideia, era o pensamento básico meu, nesse momento. Cavalo C6, cavalo D2, desenvolvendo as peças, e torre B8. É claro que o preto tem que atacar na ala dama. Por outro lado, eu não tinha problema nenhum com que ele atacasse na ala dama. Eu estava mais preocupado com a possibilidade dele jogar um F6. Aí, eu estava bem mais preocupado do que isso. Mas, se não, eu fiquei tranquilo. Bispo C2. É lógico que eu preciso levar as peças para a ala do rei. E jogar um D8. E este lance D8 é... É um lance duvidoso, realmente. E, mais uma vez, eu quero mostrar para vocês a ideia básica. Ou seja, o que eu fazia como um jogador de 16 anos. Mas, sempre preocupado com o desenvolvimento das peças. Eu sempre aprendi que as peças tinham que ir para o centro. Então, eu jogo A3 para poder jogar D4. Sem medo de B4. Ou seja, o cavalo poderia B4. Mas, torre C1. Todas as peças têm que estar fazendo alguma coisa. Talvez não estão fazendo o melhor, mas... Todas as peças têm que estar fazendo alguma coisa. Essa era a minha ideia no xadrez. Agora, logicamente, eu quero jogar D4. E passar para o ataque. A5. E D4. E esta é uma das posições onde eu já fico feliz. Na maioria dos casos, eu já estou partindo para a comemoração. Eu não tenho vantagem espacional do rei. Tenho as peças para atacar. O preto não tem muita peça para defender. Não pode jogar F6. Então, já esta posição fica um pouco diferente. Para o preto poder defender. Aqui, jogar um bispo a 6. E D3. D3, logicamente. Estão atacando a Dama. E torre 8. Isto é comum. Eu sempre insisto. Quando vamos atacar, o mais importante é ter vantagem e espaço no centro. Na área onde vamos atacar. Neste caso, o peão D5. Me dá vantagem de espaço aqui. Então, todas as peças minhas têm que ir para este lado. Se eu consigo levar todas as peças para o lado do rei, eu, teoricamente, devo ganhar a partida. Por isso que eu joguei cavalo F1, levando peças para o ataque. A ideia é cavalo G3, cavalo H5. E, se for possível, bispo H6. B5. B5. Logicamente, vamos levar a peça para o ataque. E cavalo G5 tem como ideia... Eu não quero trocar peças. Mas, se eu posso tirar esse bispo D7, que é a única peça que está por perto, fica bem melhor. Mas, bem melhor mesmo para eu atacar. Então, vamos tentar nos desfazer dessa peça. Aqui jogaram H6. E, logicamente, não vamos voltar com o cavalo para F3. Então, cavalo H3. Por que cavalo H3? Porque ele pode ir por H3, F4, H5. Levando o bispo por H6 como amenaza, né? Então. Bispo F8. Preciso levar peças para o ataque. Dama G3. Agora, amenazo mais uma vez bispo H6. Essa era outra característica do meu jogo. Eu sempre jogava pela iniciativa. Eu sempre tentava amenazar alguma coisa. Eu achava isso bem interessante. Foi o que meu treinador me ensinou. E, realmente, valia muito a pena fazer. Quando você é jovem, eu acredito que você tem que jogar para cima mesmo. Você não tem compromisso nenhum. Então, tem que ir para cima. Tem que sacrificar peças e ser feliz. Ele jogou. Rei. H8. E cavalo E3. Cavalo E3. Para quê? Para jogar cavalo G4 e passar mais uma peça para o ataque. Dama D8. E cavalo G5. E aqui vemos a sequência, justamente, ou consequência de levar todas as peças para o ataque. Eu consigo ir com todas as peças para cima. Estou amenazando cavalo por F7. Cavalo por F7, por exemplo, se ele defende de torre, eu posso capturar e jogar Dama E6. Dama G6, perdão. Ataca F7, ataca H7, E6. Ou seja, consigo ganhar a posição, consigo ganhar a partida. Então, basicamente, é forçado jogar Dama E7. E como falei, a ideia sempre é levar peças para o ataque. Você tem todas as peças para atacar. Podemos ver que aqui temos uma, duas, três e quatro peças para o ataque. Então, a lógica indica que podemos levar uma quinta peça para o ataque. Então, cinco peças para atacar. Cinco peças para atacar, que é uma coisa que não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo porque são cinco peças para atacar. Tem tudo. O rei tem o bispo para atacar. Perdão, para defender a Dama e o cavalo não pode ir na defesa. E jogou B4. Bom, é lógico. Uma reação lógica para tentar um tipo de contra-jogo na Dama. E aqui joguei cavalo H7. Por que cavalo H7? tem várias ideias. A primeira o bispo é a peça de defesa mais importante nesse momento. Então, já tem como ideia se desfazer desse bispo. Já é uma boa ideia, né? Além disso, existe logicamente a possibilidade de jogar o bispo G5, que é a minha ideia, a minha segunda ideia. e ao mesmo tempo eu abro o diagonal para poder sacrificar o bispo ou cavalo, dependendo da posição, na caça H6. Então, aqui jogaram peão por peão e bispo G5. Eu lembro que neste momento tinha uma mistura de sensações na partida. por um lado eu sabia que meu ataque era terrível e deveria ganhar. Por outro lado, eu estava preocupado de se um peão por peão ou até um cavalo por D4 aí não ia estragar o resultado. Mesmo sacrificando a dama eu tinha medo. Tinha medo nesse momento. Nesse torneio, por exemplo, eu tinha ganho o ano anterior sendo o único jogador sem título. Neste ano eu era, mesmo com menos rating que os outros, já era um dos favoritos. Então, sempre fica essa tensão, sabe, esse medo nas partidas. E aqui eu estava preocupado. Ele jogou peão por peão e torre B1. E aqui, quando ele jogou F6, eu já fiquei bem mais tranquilo porque já vi que ele simplesmente tinha desistido na posição. Então, a lógica é peão por peão, peão por peão, cavalo para o peão. Ele não pode capturar, né? Logicamente, por cheque. Então, G7 e dama H4. E vemos o resto. Continuamos com a mesma 5 peças para o ataque. O peão de H6 vai desaparecer, então ele não tem o que fazer para defender. Ele jogou F8 e cavalo por H6. Não existe defesa, amenaza cavalo F5. Jogou cavalo por F6, cavalo F5, cavalo por F7, ganha dama. E, bom, aqui eu sei que estou ganho, mas o meu treinador sempre dizia, você tem que fazer os melhores lances até o final. Eu ainda, embora soubesse que estava ganho, sabia que a partida não tinha acabado. A diferença é de agora que eu muitas vezes fico muito mais confiante neste torneio pela importância e tentei sempre procurar o melhor lance, então eu fiz peão por peão. Ele jogou o bispo C4, logicamente que ele jogar o bispo A2 e outra vez o lance mais forte, dama G3, porque se bispo A2, bispo por F6, se toma de torre, cair a torre B8 e depois também posso comer o pão. Então, ele jogou a torre B7 e agora simplesmente dama D6 atacando o pão D6, C6 e a partida acabou. Então, para mim, é uma partida bem simples, bem básica, mas eu acho realmente muito interessante na forma que eu consegui jogar e na forma que eu consegui explorar o E5 do meu adversário. É uma partida simples, mas bem instrutiva e, sobretudo, demonstra como eu era um jogador agressivo. Realmente, eu gostava muito mais de quando eu era um jogador agressivo. pelo menos as partidas eram interessantes. Talvez agora eu teria morrido de medo se eu jogasse essa posição. Muito legal, Ners, e bacana a forma como você pegou de maneira bem instrutiva, mostrando a quantidade de peças para colocar no ataque, mostrando o espaço que você desenhou um quadrado ali, achei bem bacana isso para quem está acompanhando a partida ter uma ideia boa de como iniciar um ataque e também acho bem legal que todos os seus lances de maneira lógica, não é aqueles lances com aquele cálculo muito profundo, mas de uma maneira bem intuitiva de jogar que eu achei sensacional e fez um ataque fantástico, então parabéns pela partida e acho que foi fantástico a apresentação dela e quem está acompanhando vai gostar bastante porque é uma ideia de ataques interessantes e sem falar do seu treinador, a gente fala de jogar o melhor lance até o final, uma posição com dama a mais, mas mesmo assim você fez os melhores, então parabéns. Obrigado, mas realmente isso é uma das coisas que acontece e é o famoso por que não ganho quando estou ganho, não? Por que não consigo ganhar quando estou ganho? é simples, psicologicamente nós relaxamos, sabe? Estou ganho, já vai acabar, meu adversário tem que abandonar, mas ele ainda está no jogo, é por isso que eu estava focado até o último momento porque estou lutando por norma nessa partida, então estou lutando pelo torneio, então tenho que jogar os melhores, tenho que procurar os melhores lances sempre e naquela época embora eu calculasse muito bem ou seja, não sou eu quem achava que calculava muito bem, mas fui parabenizado por muitos jogadores fortes da época, dos melhores grandes mestres cubanos porque falavam que eu calculava extremadamente bem, mas eu achava que o cálculo não era totalmente necessário, sabe? Que o cálculo pode ser secundário e você ter um conceito aprimorado da posição vai ajudar muito mais. Bacana isso. Bom Neuris, então vamos fechar o primeiro episódio, lembrando que na descrição do vídeo tem o link para você também ser um aluno da Redreja Elite, então se você quiser treinar com o Neuris Delgado e sua equipe com 12 grandes mestres, é isso? É isso. Pode acessar o link na descrição do vídeo para ter mais informações. Então galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui, deixar para você aqui um forte abraço, não deixa de se inscrever aqui no canal, fiquem com Deus e estamos aqui no nosso xadrez com gratidão feito por quem gosta de xadrez. Até mais! tchau! tchau! Tchau!